Música Olá, para você que acompanha a programação da Amazonsat, está no ar mais uma edição do Estação Mamoré, o programa mais cultural aqui do estado de Rondônia. Hoje vamos começar falando que o teatro de rua é uma das alternativas encontradas para aproximar a arte da população. Foi o que fez a companhia de teatro Quasimundo, que esteve aqui em Porto Velho com a peça Estrela da Madrugada, a história de um palhaço apaixonado, que divertiu a todos que estiveram na praça das três caixas d'água. O que não faltou foi gargalhada. O grupo de teatro Quasimundo! Quase, 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 quase! O espetáculo de hoje, ele é baseado numa lenda que muitas pessoas conhecem, tem registro em vários países da América Latina, que é a lenda da morta do baile, que é uma história de assombração, uma história de suspense, uma história de amor, e a gente queria ter um roteiro simples para poder trabalhar principalmente os personagens, principalmente o palhaço. Então, o Rodrigo, que é também ator do grupo, escreveu um texto e a gente deu uma modificada nessa história, é claro, e a gente colocou a história, então, de um palhaço que ele está eternamente desiludido pelo amor, todas as mulheres que ele se apaixona, por algum motivo não dá certo, até que ele conhece uma mulher que é diferente. E aí, é um suspense. Reconstituição dos fatos. Saíram correndo os dois amigos pelo cemitério, corriam, 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 corriam muito juntos, inseparáveis dos amigos, até que... Cuidado com o muro! Eu faço essa mulher misteriosa que aparece por quem ele se apaixona, o nome dela é Dalva, que é uma referência à estrela Dalva, que aparece no hemisfério norte, mas ela aparece durante o dia e não durante a noite. E essa mulher, ela é isso, ela não aparece durante o dia, ela sempre aparece só à noite, então, é uma referência a essa estrela. E ela é uma personagem ingênua, muito singela, e a gente estava até conversando, porque esse espaço aqui é muito grande, né? E aí, eu falei, gente, mas aí, conforme a atuação, né, eu tenho que fazer muito maior para esse espaço. Então, talvez algumas dessas características sejam um pouco modificadas, assim, essa coisa da ingenuidade e tal, pelo tipo de espaço que a gente tem aqui. Eu faço o melhor amigo do Franzino, chamado Arguto, que ele faz... Os palhaços têm personalidades diferentes, por assim dizer. O Franzino é o amoroso, ele está sempre apaixonado, e o Arguto é diferente, ele é mais sagaz, Arguto, como diz o próprio nome. Então, ele faz piada, ele zoa o amigo o tempo todo, mas estão sempre juntos, basicamente. Olha o caminhão! Continuaram correndo os dois amigos da Avenida Baixo, correram pela cidade inteira, correram, 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 até que escorregaram numa mesma casca de banana. Eu comecei a trabalhar com a Onesta na universidade, nós somos todos atores formados pela Unicamp, e a gente tem esse espetáculo de rua há dois anos já, que é As Preservadas de Damião, e a gente vem circulando com ele nesse tempo todo. E aí, a gente ficou sabendo do festival, aqui em Rondônia, todo mundo falou, nossa, gente, ninguém nunca tinha vindo para o norte, ninguém conhecia nada da parte amazônica, então a gente ficou super interessado em vir conhecer, saber como é que era, era uma experiência, assim, também para o grupo, apresentar para um público tão diferente. E aí, parte desses atores tem esse grupo que é um núcleo de pesquisa de mímica, começou assim, e agora a gente trabalha também bastante com a linguagem do palhaço, da comédia popular, que é o Quase Mudo. E aí, como a gente foi selecionado com a Honesta, a produção do festival perguntou se a gente não tinha interesse de trazer mais algum espetáculo, e aí a gente falou desse espetáculo que foi feito no final do ano passado, no começo desse ano, o espetáculo mais recente, que é o Estrela da Madrugada. E aí a gente trouxe esse espetáculo para cá também. Partiu principalmente do texto, que eu escrevi também. E aí, como eu já tinha um grupo, eu já escrevi o texto pensando na direção. Eu já sabia como ia ser, iam ser palhaços, o cenário, etc. E escrevi pensando nos atores que iam fazer também. Então foi basicamente disso, e aí dá vontade que a gente tem um certo talento que é de fazer bobagem, fazer besteira mesmo, fazer o povo rir, construir piadas com a mímica, com a música, e se divertir, basicamente. O tipo de espaço, ele sempre influencia muito na atuação. Se você está fazendo, por exemplo, a gente apresentou muito em escola esse espetáculo, então as crianças ficam em volta da lona, muito pertinho, então você tem um tipo de jogo com elas. Assim como, dependendo do público, se são crianças mais novas, é um tipo de jogo. Se são adolescentes que já estão naquela fase, o amor, ele muda na fase da adolescência. Então você tem que jogar um jogo que seja mais próximo da linguagem que eles conheçam. Tem uma plateia preferencial infantil e infanto-juvenil, mas sempre que a gente apresenta na rua, a peça se atualiza de um jeito diferente. A gente consegue colocar piadas um pouco mais picantes, um pouco mais sórdidas em alguns momentos, que é para o público adulto que está assistindo, e consegue também brincar e contar a poesia da história para as crianças, que sempre ficam muito entretidas. É uma peça muito marcada porque a gente tem uma banda que a gente mesmo toca e ela faz as marcações sonoras de cada ação. Então você age e você tem uma marcação atrás que a banda faz, uma sanfona, bateria e alguns outros instrumentos que ajudam. Então a rua acontece em coisas, as pessoas falam e você tem que, ao mesmo tempo que você não pode fugir de um roteiro que está marcado, você também não pode ignorar aquilo que acabou de acontecer. Então você tem que fazer um balanço do quanto você pode interagir e o quanto você precisa manter-se no roteiro para não atrapalhar os músculos, para não atrapalhar os atores. Atenção, preparação, música. Vamos falar que os amantes da cultura oriental puderam desfrutar de diversos artigos e outras atividades da primeira feira japonesa organizada pelo Nikkei Club. É um evento que mostrou um pouco dessa cultura através de oficinas, vendas de produtos e, além disso, os convidados puderam tirar fotos e conhecer os cosplays de desenhos orientais. Veja! Meu nome é Mariela Tamada, eu sou diretora cultural do Nikkei, Associação Cultura Nipo-Brasileira de Londônia. Essa associação está completando 20 anos, agora em dezembro desse ano, e a proposta dessa primeira feira cultural de ser realizada no Porto Belo Shopping, é para trazer as coisas mais representativas do Japão para a comunidade local. Então, nós, por exemplo, estamos fazendo as expressões de bonecas tradicionais, de instrumentos mais tradicionais, e aqui atrás vocês estão vendo o Tanzaku, o festival de Tanabata, que as pessoas colocam seus desenhos e penduram nos balunos para ser contratizados. Bom, o Nikkei Clube, ela surgiu há 20 anos, com parte daquele grupo de imigrantes que chegou nos anos 54, esse ano acabou de completar 60 anos, e aos poucos foi aberto para o público brasileiro. Hoje, atualmente, se reticam de 80% são brasileiros que gostam, amam a cultura japonesa e participam de todos os nossos eventos, frequentam, ajudam, colaboram. O pessoal conhece a cultura japonesa acho que mais pela comida, fala do sushi, então a ideia é trazer um pouquinho também desses instrumentos, das músicas, da escrita, que agora daqui a pouco vai ter oficina da escrita, do origami, que é a dobradura em papel, então espero ter essas outras experiências também sobre a cultura japonesa. Meu nome é Pedro Regis, sou organizador do Projeto Kaminari. O Projeto Kaminari é um evento temático da cultura japonesa da parte pop, que seria os desenhos, os mangás, que são os quadrinhos, a música, que são os clipes de bandas japonesas. E aí, com o tempo, foi evoluindo, agora a gente pega a cultura asiática geral também. E assim, a gente está aqui em Porto Velho desde 2007, crescer, mostrar essa parte, essa cultura que está voltando, porque já teve uma forte influência cultural japonesa aqui em Rondônia. E desde 2007 a gente está revivendo essa cultura. Então, tem o Clube Nikkei, tem o Kaminari. a gente veio para a feira, a gente está trazendo o que é da nossa cultura pop, que a gente tem mais o nosso evento, que é a parte dos itens de colecionadores, que são itens muito raros, que são produzidos no Japão e dificilmente saem do Japão para os outros países. Aqui no Brasil é muito difícil achar, só mesmo importadores. E os cosplays. O cosplay é praticamente assim, você assiste ali, por exemplo, a minha idade, quando eu era criança, a gente tinha muito Kaminari Zodíaco, que foi um desenho que praticamente trouxe essa cultura para a gente. Então, assim, como a gente gostava muito, aí tem vontade de fazer o personagem, como assim, meu personagem preferido, eu quero interpretar ele. Então, muitas vezes vai, procura uma costureira, leva todos os desenhos possíveis para a costureira fazer o mais próximo possível a roupa do personagem. E aí, começa a aprender os trejeitos, o personagem, porque a pessoa vira fã do personagem. E o cosplay é isso, é um fã que está interpretando o personagem que ele mais gosta, o desenho que ele mais gosta. em 2007. De 2007 para cá, a gente praticamente foi duplicando esse público, né? Hoje, já são 4 mil pessoas que a gente já tem, assim, média em cada encontro que a gente faz. E no início, eram só 500. Então, a gente vê, assim, que conforme vai avançando, a questão de educação, internet, né? As pessoas vão passando falando uma para a outra que é um evento legal, vão mostrando o que é a cultura japonesa, a parte do anime, né? Que a gente tem muito da internet, do mangá. As bancas agora também já disponibilizam o mangá, a venda, né? Então, isso vai crescendo cada vez mais. Vai passar de boca a boca, a pessoa vai vindo, vai conhecendo, vai trazendo os amigos. E assim, cada vez mais, vai crescendo a cultura japonesa. Viemos aqui no kart de Porto Velho para mostrar um pouco desse esporte. A equipe do AmazonSat acabou de transmitir o Esporte Amazônia 2ª edição, direto de Porto Velho, Rondônia. E é com essa galera que nós iremos conhecer o esporte e fazer uma corrida. Isso mesmo, seis funcionários do AmazonSat estarão correndo e vamos ver o que vai dar dessa disputa. E para conhecermos mais esse esporte, vamos conversar agora com o Davi, que é empresário do Kart Indoor. Conta para a gente o que é o Kart Indoor, exatamente. O Kart Indoor é um espaço que a gente aluga os karts para o pessoal que quiser vir andar, brincar com os amigos. A gente conta com seis karts hoje prontos para andar. Então você vem, aluga a pista 20 minutos e brinca. A gente trabalha hoje segunda a sexta, durante o dia até anoitecer e domingo o dia inteiro. E aí conta para a gente como são os componentes aqui de segurança. Por que é necessário uma segurança para praticar o kart? com certeza. A gente pede até para o pessoal vir em calçado para brincar. E a gente conta hoje com um capacete, que é muito importante em caso de acidente, capotar, você tem que estar protegido a cabeça. A gente também tem a sapatilha, que essa é uma sapatilha de profissional, que tem várias marcas que você pode ter, varia de 150 até 500 reais. O protetor cervical, que é esse aqui, esse daqui ele protege a coluna. Então, você apoia pelo ombro e ele protege a coluna em caso também de capotamento ou uma batida mais forte de não afetar a coluna. Aí tem a parte da luva, para proteção de mãos, que também é própria para o kart ou para automobilismo em geral. E você acha insights também para comprar. Por enquanto, em Porto Velho não tem ainda uma loja específica de venda de equipamentos para kart. E o protetor de costela, que protege a parte da costela, em caso de acidente lateral, batida, que tem muito toque, quando você está correndo tem muito toque. Então, ele protege até nas curvas também de não machucar a costela. E tem uma indicação de idade ou todo mundo pode praticar? Não, hoje a gente está com a ideia de abrir a escola de pilotagem, para a criança a partir de 7 anos. É a idade ideal que a criança começa a desenvolver, aprender certinho como que funciona e, quem sabe, chegar até um dia na Fórmula 1. Tem que começar de cedo. E para a gente entender, vamos aqui nesses carrinhos, explica para a gente quais são os tipos de kart que tem aqui disponível e que tem também para o pessoal praticar o kart. hoje, a gente tem esse modelo aqui, que é o 3HP. Ele já está com um banco infantil para 13 anos, que esse é de um piloto nosso que tem 13 anos. Os dois são os 3HP, esses dois. Aquele ali é o motor Briggs, 200 cilindrados, que é específico para kart. Esses são os profissionais. E eles correm quanto, mais ou menos? Ah, esses aí chegam na faixa de 100, 110 por hora no final da reta. Eles chegam a essa velocidade, mais ou menos. E para conhecermos como esse esporte vem se desenvolvendo aqui em Porto Velho, vamos conversar agora com o presidente do Kart Club aqui em Porto Velho. Conta para a gente como é que é esse desenvolvimento e os campeonatos que acontecem aqui? O campeonato municipal a gente já faz ele há 3 anos, é a terceira etapa que a gente vai fazer agora do campeonato. Então, são 10 etapas durante o ano. Começa agora em março e vai até novembro. E são pilotos só de Porto Velho ou de outras localidades também? Não, a maioria é piloto de Porto Velho. Tem uns 3, 4 que vêm de Ariquemes que eles correm junto com a gente aqui porque a categoria deles lá está meio dividida. E quais são as regras para uma competição assim, oficial? O cara tem que ter preparo, ele tem que vir para cá para o kartódromo fazer umas aulas de... Ele tem que começar no indoor aprendendo se ele tiver condições, aí ele pode entrar no profissional. Quais são as categorias? São duas categorias, a Briggs que é 200 cilindrada e o 3 HP que são 400 cilindradas. E agora sim, tudo pronto, equipe do Amazon Sartre do meu lado esquerdo e do meu lado direito, Davi, que vai ensinar toda essa galera, mostrar todas as instruções para que possamos competir agora com toda a segurança. Conta para a gente, Davi, o que é que é preciso? Tá, então assim, a gente vai explicar aqui as bandeiras, certo? Então, bandeira amarela, se apareceu bandeira amarela, reduz a velocidade, não pode ultrapassar porque tem algum acidente na outra curva, na frente, então não reduz a velocidade porque tem perigo na frente. Azul, se você é retardatário, tira o pé e quem está vindo atrás tem a preferência. Vermelha, corrida interrompida, todo mundo para o kart na reta porque aconteceu algum acidente ou vai dar a largada. Preto e laranja com o número do kart indica que você tem algum problema que você tem que parar nos boxes. Preto e branca é a advertência, com duas advertências você leva uma preta, que é a desclassificação da corrida. Branca, última volta e a contriculada é o fim da corrida. Acabou, dá uma volta, proibido o totó, bater, jogar para fora e dar cavalo de pau. Não pode, tá? E agora sim, vestir os equipamentos de segurança e ir para a pista. Agora vamos conhecer os nossos pilotos no carrinho número 8. Felipe. Vamos para o próximo. Logo na frente, carrinho número 2. Ladson Byron. Próximo carrinho, nós temos no carrinho número 7. Ah, Laísso Santos. No outro carrinho, no carrinho número 1. Bruno Silva. E aqui na frente, nós temos Luciene. Representando as mulheres. Representando as mulheres, nós temos Luciene e eu no carrinho número 3. Vamos ver o que essa disputa vai dar. Música E é nesse clima que a gente encerra o Estação Mamoré de hoje. Foi muito boa a experiência aqui no Kart Club. E você, venha conhecer o Kart Club aqui em Porto Velho. Eu vou ficando por aqui, o Estação Mamoré encerra ele dessa semana, mas você pode entrar em contato comigo. Eu te espero nas redes sociais. Facebook.com barra Estação Mamoré. E se você quiser rever as matérias de hoje, entra no YouTube. YouTube.com barra Canal Amazon Site. Eu fico por aqui e até a próxima aventura. Música E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri